Fala galera, como é que vocês estão? Então galera, eu tô aqui Hoje eu vou trazer Script para o celular Android, tá? Vamos aqui então Já volto aqui Que eu vou pegar o link aqui do Script Galera, pera aí rapidão Que eu já sei como é que pega o script Então, vou logo aqui pegar Primeiro galera, você vai vir aqui No seu Roblox E briga rapidinho É que eu não passei O hidrogênio ainda Que é pelo hidrogênio Eu vou passar aqui o link De hidrogênio pela Descrição, tá? Deixa eu ver aqui no meu Chrome Aí você vai Clicar aqui Vou clicar Que eu fiquei doido De aparecer daqui Não? Agora Acho que é pelo meu Google Não é o que eu fiz isso Eu vi aqui no meu Google Caraca Eu nunca achei que era tão tarde É que eu tava no campeonato de futebol no parque Não é o que é de hora Caraca, não me esqueci Onde é que clica Galera Deixa eu ver que logo Deixa eu pegar logo aqui O link é rapidão Galera É abrir aqui Vou logo aqui Copiar ele Logo aqui Copiar Ele Que eu vou mostrar pra vocês O link Eu vou botar na descrição Do vídeo Tá, galera Então aí Eu vou Ficar aqui E depois que você já Pode achar o hidrogênio Você vai abrir seu Roblox Vou colocar sua conta Tudo certinho Lá Você vai entrar no seu Roblox Você vai entrar no Roblox Fute Pela Pela No Roblox Fute É Deixa eu ver o Roblox Futebol aí Eu quero desculpa Que Tem mais coisinhas aqui É Galera Quando abrir o Roblox Futebolto com vocês Porque virou meu pouquinho Aqui, galera Ó Abre o Roblox Futebol Você não vai fazer nada O Roblox Futebol Mas é só você Vem clicar aqui Ó Aí você vai clicar Aqui bem no JetQ Você vai clicar aqui no JetQ Clicou no JetQ Vai aparecer link Copiante Aqui em cima Você vai sair Vai lá no Google Aí você vai colar aqui Ó E vai clicar Pesquisar Você vai clicar Aí vai aparecendo aqui Você vai clicar em Sou humano Aí você vai Selecionar Onde é que tem Uma luta marinha Aí já selecionei Aqui logo Aí se Depois que você Fez essa coisa aqui Desculpa Mano Você vai clicar no JetQ Clicou no JetQ Vai abrir Você sai daqui Ó Você vai descer Clica em Free E free access Peraí Tá abrindo coisa aqui Clica em free access Ah vai aparecer Que se aparecer isso Você sai Volta lá E clica de novo Aí ó Pra muitos Vai aparecer A Bonte Black Bonte Blank Aí você vai Deixar carregar Porque vai aparecer O Gateway Eu já tentei fazer isso No meu celular E acontecer Essa mesma coisa Aqui carregou rápido Aí você vai selecionar Que eu sou humano Onde é que Onde é que tem Uma jorninha Clica em Aí você vai selecionar Continue To check.3 Se aparecer um anúncio Pra vocês Quando você for Clicar no free access Você fecha o anúncio Tá E E Caraca E volta E clica no free access De novo Aqui ó Apareceu a Bonte Black Blank Você vai sair Do Bonte Blank Voltar Aí você vai clicar De novo Se não abre Muito rápido Você vai Entrar de novo Aí eu carregou Viu O Bonte Black Já foi pro hidrogênio Aí vai Esperar carregar Aqui ó Clica em Somado De novo E você vai clicar Em jet Que é só você Repetir esse processo Aí vai Clicar em jet Que é rapidão Vai voltar Pronto Vai voltar No mesmo link Você espera Que carregar Tá Aí agora Você vai Lá Clica em free access A Bonte Blank Carregou Já Apareceu Isso daqui Voltou E vai clicar De novo Você vai clicar De novo Se aparecer outra coisa Você vai clicar De novo Apareceu Hidrogênio Já Aí você vai Clicar nesse botãozinho Aqui ó De colar Esse botãozinho Aqui ó Esse botãozinho Aí você vai Você pode fechar Já Vai voltar Lá no seu Roblox Lá no seu Roblox Vai abrir o Roblox Peraí que aí Peraí só um minuto Aí você entra No Roblox Galera Esqueci de falar isso Galera Entrei aqui já Ó Você vai clicar Aqui pra entrar Logo aqui ó Entrou Você vai Só fazer o seguinte Você vai clicar Aqui na gotinha Do hidrogênio Quando você já Baixou o Roblox Vai clicar Aqui na gotinha Aí ó Vai aparecer aqui Peste Que Você vai Apagar Peste Que Vai colocar Vai colar Aquele que Não Galera Não cola Assim ó Se você colar Assim Vai dar Que Invalid Ué Meu fono tá bom Não de nada Aí Você vai clicar Aqui ó Aí Eu vou clicar Aqui nos três pontinhos Aí eu vou clicar Aqui em área De transferência Aí eu vou clicar Aqui No meu No script Que eu vou botar No Na descrição E vou clicar Pra executar Nesse botãozinho Aqui ó Clicando Pra executar Aí você espera Um pouquinho Executou Aí galera Quando você for Clicar Pra rolar Nossa Só vai fazer o seguinte Você vai clicar Aqui no primeiro Botãozinho Ó Você vai clicar Aqui no primeiro Botãozinho Aí você vai Selecionar O que você quer Se você for Se você for Espada X Você vai clicar Nesse Se você for Box Fruit Se você for Caraca Se você for Blocks User E você vai clicar Em Blocks Fruit Mas você for O Fruit User Você vai clicar Em Blocks Fruit Se você for Mili Mesmo Soco Na brincadaria Você clica em Mili Aí você seleciona Mili Se você seleciona Mili Porque eu uso Mili Vou clicar aqui em Auto Farm Mim Aí ele já vai Automaticamente Vai lá pra ele Que você vai farm Vai pra ele Pegou no centro E já vai Deixa eu Bistar o centro Aqui Aí ele já vai Tá farmando Automaticamente Tá galera Já vai Tá farmando Automaticamente Deixa eu tirar aqui É Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E Se inscreva no canal Pra mais vídeos assim Tá Que aí eu Vou saber Que vocês estão gostando Do vídeo E Sobre o script Que eu usei aqui Eu vou Botar um Na descrição Vou botar um site De vários scripts E também Vou botar O script Que eu tô usando Tá galera É Esse foi o vídeo Valeu Falou E fui